Hora de rigoto aqui no programa Gente, reparem Eu não quero ser exibida Esse casaco tá maravilhoso Tá, né? Eu até troquei de roupa quando eu cheguei aqui Porque eu fiquei apaixonada por esse casaco de tweed Ele é uma inspiração Balmã E a rigota, ó, fica a dica Isso aqui é uma dica de ouro Tem muitos blazers com esse corte Aqui, incrível E esse aqui é uma novidade, né? Olha como ele é lindo Como ele é chique Como ele é cintura Não, ele tá incrível E a Carol estava me contando nos bastidores Que pro verão Vem os vestidos casaco nesse modelo, né? Isso, a gente vai fazer o casaquinho vestido Que daí a pessoa só pode usar Tanto com salto, com tênis Uma rasteirinha, né? Uma coisa que fica bem elegante e a pessoa tá arrumada Carol, já que eu falei do meu Vamos falar do teu também, que tá lindo, né? Ah, obrigada Então, esse modelinho Ele é um modelo bem versátil Vocês tão vendo? Hoje eu tô usando ele com uma botinha super simples Dá pra colocar ele com um super botão Ele fica chique também Claro E é um modelo que nunca sai de moda De moda, não é, Carol? Porque ele é um modelo da jaqueta perfeito Só que mais alongado, né? Isso, que justamente é aquilo A gente pensa, por que fazer ele mais alongadinho? Primeiro pra dar uma esticadinha aqui na cintura Que todo mundo merece Isso aí E outra pra cobrir o popô Que muita gente diz assim Ah, mas aqui fiquei com frio Então, ó É Tamanho dele, perfeito Perfeito e lindo Bom, eu já falei pra vocês Do que são Do que é a modelagem dos blazers Da Rigote Esse aqui é um blazer em linho Olha que lindo E ele tem assim as cores perfeitas Pra uma primavera, verão Pra aquele dia Que tá mais quente Porque a gente tá assim Numa montanha-lússia, né? Um dia a gente acorda Tá 10 graus De tarde já tá trinta É uma confusão, né? Porto Alegre não dá descanso, né? Daí a gente usa esses blazers da Rigote Que são lindos E a melhor notícia, gente Essa loja é de fábrica Então os preços são muito mais atrativos Do que em qualquer outra loja Esse aqui eu fiz questão de mostrar Vou ter que dizer pra vocês Que eu tenho igual esse Olhem que lindo Esse aqui é o mesmo modelo Deste aqui E a Rigote também tem as calças Se a gente quiser fazer um terno, não é? Isso, tem a calça E tá subindo alta, não é? Essa alfaiataria, né? Ah, Carol Isso, a gente inclusive faz Essa venda separada Porque daqui a pouco Tu tem um outro blazer em casa Que tu quer aproveitar Vai ter a calça Ou então Tu pega o blazer com uma calça de outra cor Também já faz uma mistura diferente E uma outra novidade Que eu vou lançar pra vocês A gente vai ter também As bermudinhas, as clochais Sério? Vai ficar linda E eu acho lindo com o blazer Uma sandália alta Como eu acho feminina É, uma coisa que deixa a pessoa despojada, né? Pronta pro calorão Porque a gente também tem que se preparar E essas calças, gente? E essas calças, gente Elas ficam muito lindas no corpo E assim, ó Vou dizer pra vocês O conjunto É muito mais barato Do que um blazer Que tu vai comprar em uma loja Ah, com certeza Por isso que vale a pena levar o conjunto Bom, agora vamos lá um pouquinho de friozinho Vamos Olha o que é esse verde aqui Esse casaco fica incrível no corpo Ele tem uma linha A Então ele favorece todos os corpos, ó Isso, ele dá uma valorizada, né? Na silhueta de qualquer mulher E esse verde exclusivamente A gente tem ele com essa lã trançada Que ele dá um detalhe Então ele é um verde Que é uma cor lisa Sim, mas tem uma textura no tecido Uma textura, exatamente E diz uma coisa, Carol Vocês trabalham só com casaco 100% lã, né? Isso Os nossos casacos é uma Como é que eu posso dizer? Explicar pra vocês assim É uma garantia da nossa marca, né? Essa questão do 100% lã Da qualidade extrema Tanto do corte Quanto do tipo de tecido que a gente vai ter Então, o que é que é a Rigoto, Carol? A Rigoto, pra quem não sabe É de Flores da Cunha Ela foi criada pelo meu sogro Há 30 anos A gente passou essa questão de família, né? Mesmo E hoje em dia A gente tá comandando em 5 pessoas E tem um olhar mais jovem Sobre a marca, não é? Que é a Carol Gente, olhem esse aqui Que lindo Pra quem gosta daquela dobradinha Do bege com marrom Ele tem um detalhe lindo Porque é uma palhinha atrás, ó Um machinho Fica uma graça Quando a pessoa se mexe Dá um detalhe, sabe? É um cuidado, né? Carol, nas redes sociais de vocês Sempre tem as novidades, né? Sim, sempre aparece A gente tenta colocar Não digo que semanalmente Mas pelo menos a cada 10 dias A gente vai colocando O que a gente tá trazendo De novidade pra loja Essa aqui é uma outra lã trançada Exclusiva da Rigoto Tá? Que a gente tem também Então é aquele tipo de peça Que tu compra Ela é atemporal pela cor Mas tu não vai sair na esquina E achar outra pessoa igual É verdade Isso é importante, né? Carol A Rigoto fica aqui Na 24 de outubro Número 1600 Quase em frente A igreja Nossa Senhora Auxiliadora Dá pra atender aqui na loja, não é, Carol? Isso, agora inclusive A gente já tô Vou avisar pra vocês A gente vai tá aberto Sempre de quarta a sexta Das 10h às 5h Tenham pra mandar café comigo De quarta a sexta Isso Tá, e se for na segunda Ou na terça É só ligar pra Carol Exatamente É isso, Carol? A gente vai até você Esperamos vocês aqui E aí